O Flamengo Numa rápida descida, numa bobeira do sistema defensivo do Verdão Gol contra, mas é bola na rede a Blumengão Numa rápida descida, tentou sair, perdeu, recuperou o Everton Ribeiro Ele puxou, ele dominou na canhota, bateu na costa do zagueiro A bola voltou para o Brunenrique, o goleiro ameaçou sair, não saiu E na hora de chutar o Luan, rapaz O próprio companheiro tentou tirar ali de dentro do gol praticamente Primeiramente, o Kucevic tentou tirar a bola, bateu em Luan Foi para o fundo da rede, aberto o marcador 1 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras Cada gol tem o seu detalhe E o detalhe do presente para o Mengão aí, Vitor Hugo E que gol peculiar, meu caro Otacílio Danilo tentava sair ali na defesa Everton Ribeiro toma a bola dele, vai para a área, chuta para o gol A bola desvia, sobra para o Arrascaeta Que driba o goleiro Everton O zagueirão Kucevic tenta atirar ali de cima da linha A bola bate no Luan e entra fazendo 1 a 0 para o Flamengo Gol que vai levando a equipe rubro-negra A terceira posição do Campeonato Brasileiro Com 55 pontos, meu caro Otacílio Fred Júnior, que coisa, Fred É, o Kucevic foi bater um tiro de meta Deu uma bomba, explodiu no Luan E foi para o fundo da rede Bobiou, né, o time do Palmeiras Bobiou na marcação Deixou o jogador ficar cara a cara com o Everton Que saiu mal da bola O Everton quando saiu a bola passa por debaixo da perna Do goleiro do Flamengo, do Palmeiras E aí quando o Kucevic vai tentar tirar a bola Ele chuta em cima do zagueiro Luan Não conversaram, né, deu no que deu O Flamengo era melhor Merecia ter, eu falei empate com gols Mas o Flamengo era melhor na partida Agora se faz um pouquinho de justiça O Flamengo chegou muito mais ao gol do Palmeiras Do que o Palmeiras no gol do Flamengo Faltando 15 segundinhos Escanteio para o Mengão Está chegando por ali Vitinho Na direita do seu ataque Nós vamos caminhando para 37 É o segundo tempo Vem Vitinho Bala aberta na marca penal Testou Na zaga, tiro Vem por ali A bola sobrou Vai entrando Olha o gol 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 Do Flamengo Pepe é o nome da emoção Pepe é o nome da alegria 40 nas costas Entrou agora há pouco no jogo Vai para a rede Fazendo o segundo gol do Mengão A alegria do torcedor flamenguista Mandou um torpedo de pé na direita Canto esquerdo Agora sobrou para ele O Pedro ajeitou Parece que ouviu dizer Mas ela foi morrer no fundo Da meta do goleiro Everton Agora 2 para o Flamengo 0 para o Palmeiras O Betel e o Belém Vitor Hugo Belo escanteio batido Pelo Vitinho Na cabeça do Gustavo Henrique A princípio A bola bate no Pedro Como se fosse tirar O segundo gol Da equipe do Flamengo Ela sobra para o Pepe Que solta uma bomba E faz realmente O segundo gol Da equipe do Mengão Neste momento Desculpa Vitor Que o Pedro está impedido Quando ele ajeita para trás Para o Pepe chutar O Pedro estaria um pouco adiantado Aí está vendo o VAR Neste momento Pode ser aí Que o gol não valeu Vamos ver Eu achei que estava adiantado Sem o atacante do Flamengo Desculpa ter cortado Vem com a gente Pois não Fred Deu o gol Confirmou o gol Mas fez a linha lá Azul A linha azul A linha vermelha Aí mostrou então Que a linha azul O Pedro estava correto Então valeu o gol O Tassilio Valeu o seu grito 2 a 0 Mengão Será que todos nós erram? O Tassilio O Tassilio